E aí gente, tudo bom? Bem-vindo ao Falando da Peça. Eu sou Henrique Maô, músico, produtor musical e hoje eu quero falar pra vocês dessa peça aqui, ó. LTD 2019 Mule. Olha, que peça maravilhosa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pra sonoridade do bichão? Vamos? Então vamos lá, segue o vídeo. E aí gente, eu acho que a peça, ela já fala por si, né? Olha a qualidade dessa peça, acabamento e tudo mais. Olha, vocês estão vendo? Então eu vou falar pra vocês dessa peça aqui. Mas antes eu tenho que dizer uma coisa. Faz 50 anos que o homem foi à lua. E a Takamini não ia deixar de lado, é claro que não. Então ela fez essa série aqui que é limitada, extremamente limitada. São poucas peças dessa aqui, inclusive no Brasil. E olha só, o tampão dela, o tampo dela, Solis Spruce, corpo de Marrogani, a escala é de ébano e a captação dela é uma coisa exclusiva, tá? Que é a CT3NTSP, que é uma coisa que já vem com o afinador junto, é uma coisa impressionante, assim. Eu vou mostrar um pouquinho do som dele pra vocês. Mas de verdade, gente, ó. Ela fala por si, né? Coisa linda. Vamos lá. A C3NTSP, que é uma coisa que já vem com o afinador. A C3NTSP, que é uma coisa que já vem com o afinador. Baita de uma peça, né? E o som dele, sem comentários, impressionante. Tá aí. LTD 2019, Takamini 1. Baita de uma peça. Muito bom, né? Muito bom. Vocês curtiram? Então, esse foi o LTD 2019 1. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, com apoio da Garage Instrumentos Musicais. Até uma próxima, se Deus quiser. É isso aí. Uh! Tchau! 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 Tchau!